Porboletas são tão belas, o que seria delas se não pudessem voar? O céu e as estrelas não poderiam vê-las passar Afonso de um momento e sinto lá no fundo que aqui não é o meu lugar Eu sou pequenininha e fico aqui sozinha a sonhar O meu coração me diz que um dia ainda vou ser feliz Voar para bem longe, como eu sempre quis O dia eu tive a chance de ter ao meu alcance O que fez transformar O sonho em realidade, escuridão em vil e um olhar Eu vi que na verdade a dor um dia pode ter fim Achei a liberdade, ela tava dentro de mim O meu coração me diz